Pense o seguinte, o inimigo íntimo, o inimigo eterno, é pior do que o inimigo externo. Vamos supor que você está brigando com o teu vizinho por algum motivo. Tem sua família e tem um vizinho. Aí dentro da sua família você resolve colocar um ladrão, um inepto, um imbecil, pra cuidar dos interesses da sua família na briga com o seu vizinho. Este cara que é um sabotador de tudo que vocês fazem ali dentro. Este cara é um problema, e ele é um problema anterior, inclusive ao vizinho. Você tem que resolver ele pra poder enfrentar o vizinho. Então, lógico que a gente tem que tratar essa história com uma veemência gigantesca, porque é tipo assim, caralho! Já já vocês estão falando assim, ah, esse cara tem que ser presidente da república. Não vocês, o público que nos assiste é um público obviamente inteligente. Público acima da média. Ainda bem, né galera, que pelos dados ali do PISA, estar acima da média no Brasil não significa muita coisa, tá? Mas, né, é... Bom, nós não podemos aceitar isso. Eu não consigo aceitar, cara. E eu lembro que uma vez, no começo do governo Bolsonaro, a gente tinha que ficar fazendo live, tinha que ser meio respeitoso, né? E eu não aguentava, tava na garganta vendo aquelas declarações dele. Aí um dia eu falei assim, gente, esse cara é um mongol! E eu falei assim, um mongol! E aí a galera tava ali e falou, pô, é verdade, né? Então, eu tenho que falar o quê? Eu vou fingir que eu vou... Ó, não, nós temos um caminho... Não tem caminho nenhum, São Paulo tá ferrado. E eu vou falar uma segunda coisa, tá? Corta pra dois aqui, senhor... Operador Rafael Riso. Cortado. Anota a segunda coisa que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Tanto Boulos quanto Marçal terão governabilidade. Vão ter maioria na Câmara dos Vereadores, porque a Prefeitura de São Paulo tá com um orçamento de mais de 100 mil anos. O orçamento de São Paulo tá bombando. Eles têm condição de comprar quem eles quiserem na Câmara e os vereadores estão à venda. Não vale nada a Câmara de São Paulo. É tudo ladrão. Só tem ladrão. Só tem ladrão na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ponto. Ponto. Tá todo mundo à venda. Então, se o Boulos ganhar, ele vai comprar os caras. E o Marçal? Vai comprar. Um vai comprar pra falar que seu filho é traveco. O outro vai comprar pra fazer seu filho comprar curso. E pegar os dados do seu filho pra vender alguma coisa pra ele. Ou falar que vai fazer um aplicativo que vai ganhar do Uber. Eles vão governar. E ainda vou falar coisa que vai mais assustar vocês. Todos os candidatos da Marina Helena, Tabata, da Atena, ao Boulos, ao Nunes, ao Marçal, todos farão governos. Veja só o que eu vou falar. Mais ou menos ok. Um vai foder a gente de um lado, outro do outro, outro vai roubar aqui, outro vai roubar ali. Mas as coisas vão meio que andar. Porque tem que estar com tanto dinheiro a Prefeitura de São Paulo. É quase impossível você que se cagar completamente. Entendeu? E nós estamos tão acostumados a gestões muito ruins. Especialmente pra você sair de uma gestão péssima do Bruno Covas. E pra uma gestão péssima do Nunes. Que vai vir outra gestão péssima e você já tá anestesiado em viver no péssimo. Certo? Você mora numa cidade que o centro dele é tomado pela Cracolândia. E você convive com a Cracolândia. A cidade inteira tá favelizada. Você anda na marginal, surgem favelas novas na marginal e o prefeito não faz nada. Na verdade ele aumenta o IPTU de você, que tem uma propriedade certa, regularizada. Tá? E aí a favela, a pessoa vivendo ali numa situação deplorável, aquilo vai pegar fogo. Tá lá. Ele não vai cobrar IPTU de nada. Ele vai botar o vereador dele pra ganhar voto ali na favelinha. Vamos falar a verdade. Tá? Então, tá uma bosta e vai entrar e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lula. O Lula entrou, todo mundo falou Brasil é Venezuela. Não virou Venezuela. Virou a mesma merda que sempre foi. Com agora outra turma roubando e já tão pintando os escândalos agora. Hoje a gente vai falar disso na live. Já tão pintando os escândalos dele. Tem uma falsa sensação de normalidade, porque o país vai se arrastando, a gente vende petróleo, mineiro de ferro, vende avião, vende soja, vende boi. A conta é paga, o Bolsa Família é paga no colo da família do Bobson. O Bobson recebe lá, gasta no jogo do tigrinho, assiste uma putaria de graça na internet, mete lá, né, trepa, 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 vai pro carnaval, bebe um pouco e a vida segue. E ainda pode voltar no Bônus ou no Marçal. O Bobson escolhe. Tá? Estamos aqui, tudo muito bem. Estou aqui exercitando minha sanidade, senhor Rafael Rizzo. Caramba! Já começou lá pistolaço. Pois é, pois é. Deixa ele ouvir o áudio do Marçal, então. Que ele vai... Vamos lá. Então vamos começar, urgente, né? Eu quero saber os fãs do Pablo Marçal, né? Porque é o seguinte, tem muita gente, inclusive pessoas inteligentes, volta aqui a pessoa inteligente, você é um deles. Que estão quase assim, ah, ele já ganhou. Olha só, eu acho que ele tá na tendência, eu acho que... Eu cravaria que talvez ele seja o favorito. Que ele vá... Hoje a tendência é ir pro segundo turno junto com o Boulos. E por mais que o Boulos possa vencê-lo, eu acho que o único candidato que o Boulos ainda consegue vencer é o Marçal. Eu acho que o Marçal venceria o Boulos no segundo turno. Tá? Eu acho que as coisas se arrumarem. Mas o único candidato que o Boulos conseguir ganhar seria ele. Tá? Só que a gente tem que contar com certos, vamos dizer, imponderáveis. Um deles é o seguinte, o Marçal não tem TV e estão pipocando os escândalos envolvendo o Marçal e os adversários vão botar na TV todos esses escândalos. E assim, o Marçal participou de uma quadrilha que roubava as pessoas, roubava especialmente aposentados. Ele participava de uma quadrilha, ele foi condenado a isso. Tá? Ele é um sujeito que tem uma relação abusiva, abusiva com as pessoas que compram o curso, participam de uma quadrilha, ele humilha os outros. Isso vai ser explorado extensivamente na televisão. Tá? Os caras do partido dele, do grupo político dele têm relações muito estranhas, declaradamente estranhas com o crime organizado. E isso vai ser usado contra ele. Então não adianta, olha só. E ainda entrou assim, ele foi falar do Boulos, foi falar basicamente que o Boulos era usuário de cocaína. Veja, o Boulos, ele faz parte de uma organização que é criminosa em si. Você sabe da organização que eu tô falando. Certo? Comete crimes. Você consegue falar, ó, o Boulos defende esses absurdos, o Boulos... Tá. Você precisa inventar. Eu não tô nem falando que o Boulos não faça uso de substâncias, A, B, C. Eu só não tenho condições de provar que ele faça isso. Eu nunca vi numa imagem, numa declaração, numa nada. O cara joga isso no ar, né, falar de cocaína, sendo que o grupo político ao qual ele pertence tem assim, um claro envolvimento, né, com gente, eles que declararam, com gente que trafica esse tipo de material, né. Então, assim, pode ser que conforme a televisão apareça, a rejeição do sujeito aumente e a gente tem o seguinte problema, a onda marçal leve pra segundo turno, mas ele chega no segundo turno com uma rejeição tão grande que o Boulos ganha eleição. Que eu acho que é este um cenário no seio, esse é o mais provável, mas ele é muito possível. Senhor Renato Batista, que peço palmas pra ele que está brilhantando o nosso programa, por favor, Renato. Vou, Renato, que ganhou aposta minha, eu tenho que ficar colocando aqui, me submeto a sua autoridade, senhor Renato, por favor. Não, eu disse isso num grupo, exatamente o que você falou, o Marçal, ele está na linha de que ele está fazendo de tudo pra aparecer, porque já já, dia 31 de agosto, começa a propaganda eleitoral, ele não tem tempo nenhum na TV, então ele precisa se destacar nos debates. Então, a cada debate, ele vai inventar uma fórmula nova, um meme novo, alguma coisa pra ele ser o cara mais falado. Beleza, isso é bom pra uma pessoa que não tem o nível de conhecimento gigante, só que gera uma rejeição muito grande. A aposta que eu estou fazendo é que ele vai pro segundo turno, só que, assim, as pesquisas já estão mostrando, né, de que o Ricardo Nunes teria mais chance de ganhar do Boulos, a própria Tabata também, e o Marçal seria o único, segundo a pesquisa Atlas de hoje, que perderia o segundo turno para o Boulos. Então, a chance do Boulos ser prefeito de São Paulo não é carta fora do baralho. A gente tem que lembrar também que, cara, as alianças com o governo federal, com vários setores da imprensa, é um negócio forte ainda. Imagina num segundo turno contra um cara como o Marçal com a rejeição que ele já tem, né, já tem mais de 30% de rejeição e não tenho dúvida que vai passar de 40%, vai bater na casa dos 50%, com certeza absoluta. Ainda mais com o advento da TV que vai começar dia 31 de agosto. Se eu fosse da campanha aí dos dois que estão na frente, ia focar para bater nele, né? Quer dizer, principalmente na do Ricardo Nunes. Eu focaria para bater nele. A do Ricardo precisa fazer isso. É. E a do Boulos não. A do Boulos não. A do Boulos é melhor que vá o Marçal porque ele é o que tem mais chance. Em tese para o Boulos, o ideal não é justamente ele já começar a polarizar com o Marçal? O problema é que ele não está sabendo, né, fazer isso. Bom, eles botaram já Nunes ontem para polarizar. Não, aí beleza. Aí joga tudo lá na lama mesmo e briga na lama. Só que é o seguinte, o Boulos caiu em intenção de voto. Sim. Quanto da intenção de voto que não caiu no... Então. Porque a pergunta é assim, a Tabata subiu 1%. A Tabata subiu 1%. O Datena subiu 1%, a Tabata subiu 1%, a Marina Helena deve ter subido 1%, coisa assim. Nem isso. porque o outro está com 4,5%. Não sei se o bloco ali sobrou. É, mas mesmo os outros subiram 0,8%. É. Então ele perdeu pelo menos 1% para o Marçal. Para o Marçal, com certeza. Porque o Marçal, com certeza, ele absorveu a maior parte da perda do Nunes. Talvez o Nunes tenha perdido um tiquinho ali para a Tabata, mas assim, uma coisa marginal. Mas o Nunes perdeu para o Marçal. Acho que isso aí está muito claro. É uma transferência de votos do eleitorado conservador para o Marçal. Ou o eleitorado vai antipetista para o Marçal. Só que ele levou alguma coisa do Boulos, sim. O grande cara a perder voto ali foi o Boulos. Foi o Boulos. E foi um salto grande. O Boulos perdeu 4,5%. Foi uma perda considerável. E aí, eu não sei se essa perda é porque os candidatos, basicamente, o eleitor... A gente tem que entender uma coisa. O eleitor é mal informado. O eleitor... Ah, tem eleição. Não é nem que ele aumentou a rejeição dele com o Boulos. Ele simplesmente descobriu o candidato dele. E aí ele começou a fazer as transferências naturais. Ou se isso é um aumento de rejeição do Boulos, porque talvez o negócio da cocaína colou. É o que eu também acho. Você acha que colou o negócio da coca? Ah, deve que colou, cara. Só você falar nessa porra aí. É isso. E assim, eu falei isso várias vezes em várias lives. A reação do Boulos foi muito ruim, velho. Foi a pior possível. Eu estava ontem lá no Fala Gláber e eu falei disso também. Eu falei, pô, se alguém te acusa de alguma coisa que você não é. Se alguém te acusa de alguma coisa... Não tem o amor de Deus. Aí o Gláber até me zoou lá. Falou, pô, eu te chamei de gordinho e você nem revidou. Eu falei, beleza, porque é verdade, né? Você não revida uma verdade. Agora, se você vem e me acusa de uma coisa que é mentira, pô, eu levanto na mesa, eu jogo a mesa para cima aqui, te xingo de volta, reajo com energia. Eu sou o Marçal. Vamos supor que o Renato é o Boulos, vai. Eu sou o Marçal. Não, não, vamos lá. Olha só. E aí, ó, né? Deixa aí a farinha, não sei o quê, açúcar, não sei o quê e tal. Vai. O que você faz isso? Você está fazendo isso daí por quê? Por causa do presidente do teu partido, que vende cocaína? Ou é porque você aprendeu a fazer esse tipo de coisa quando você devia estar na cadeia lá, que você foi condenado por furto? Você me respeita, eu sou pai de família aqui, ó, seu moleque. Sei lá, velho. Tinha que ser isso. É disso pra baixo. Eu acho que o cara tem que ser, ó... E o cara tem que ir ao vivo denunciar. Olha só, já que ele está inventando isso de mim, eu vou trazer uma denúncia que eu ouvi. Ele é em Anápolis, ele costumava sair com travesti em Anápolis. É o que se comenta na cidade dele. Ô, Cristão, explica pra mim. Anjos. Anjos. Você saia ou não saia com travesti na tua cidade? Você fugiu da sua cidade porque você era ladrão, condenado, ou porque você saia com travesti? A conversa tem que ser. Você arruma outra coisa tão bizarra quanto... Aí o cara, né, vai falar assim... Ele vai falar o quê? Que o Janones, né, parece que já entrou. É. Falando que o Marzal é corno. Ele já está falando isso no Twitter. Então, assim, vai descer mais. Eu acho que é capaz que se fale de anjos, né, do anjo com ele. Assim, vão rolar na lama nesse sentido. Mas esse é o jeito que tinha que ter reagido. Isso serve pra qualquer outro ali que está na disputa, que é acusado de alguma coisa. Sim. Né, se você tem certeza daquilo, né, você não quer que deixe dúvidas daquilo, reaja com vigor, né, com energia. Porra, nada a ver isso, blá, blá, blá. Xinga de volta, fica puto, pede respeito à sua... Pô, é a família do cara que está assistindo ele ali. A esposa dele, as filhas dele, e aí? É, assim, uma coisa que o Marzal conseguiu fazer com o Boulos e que mostra uma fraqueza muito grande do Boulos foi que ele se impôs e o Boulos não soube reagir. Inclusive, quando foi com o negócio da carteira de trabalho, o Boulos ficar dando aqueles tapinhas lá e não conseguir pegar, aquilo cagou nele. Cagou nele, cagou nele. Ali, basicamente, ele fez tudo errado. Tudo errado. E o Marzal, ele trabalha com uma coisa assim, agora fazendo um elogio ao... Elogio ao... Né? Ao bico doce dele. Ele trabalha com coisas muito imagéticas, né? Então, quando ele fala do prédio, um quilômetro você imagina um prédio gigante, um teleférico você imagina um teleférico. Todas as coisas. Porque uma coisa que você fala assim, ó, eu vou cortar os gastos dessa... Quando você fala isso, você está falando uma abstração para a pessoa. Não existe um gasto. Você já viu um gasto por aí? Ó, estou andando na rua, olha ali um gasto ali, ó. Você não vê um gasto. Agora, se eu te falar um prédio gigante, você... Caralho, parece um... Né? Uma árvore, né? Um negócio, um prédio. Né? Então, o Trump trabalhava assim. O muro do Trump, a pessoa fechava o olho, imaginava que um muro gigante, com um monte de cara de chapéu de mexicano. Andale, andale, andale! Ah! Ele murou! Não conseguindo passar do muro. E os americanos, é um muro gigante, um super muro, né? Tocando, sei lá, Leonard Skinner. Sabe? Você imagina. Todas as coisas... Ele começa a discutir também esse tipo de coisa, né? Eu li um livro do Trump, que é o... Eu esqueci o nome de um dos livros dele, que lá no livro ele ficou um capítulo inteiro falando como seria o muro. Então ele fala porque tem tanto de altura, a costa, não sei o que, dos Estados Unidos é de tanto, o muro vai ser assim, vai ter uma rede elétrica, que não sei o que. Você começa a ler aquilo, o negócio começa quase a virar realidade, né? Tomar forma. Mas a ideia de falar em coisas concretas é porque a pessoa imagina. Eu tô... Até que não tá aqui meu livro, mas eu tô lendo um livro sobre arte abstrata e sobre como funciona a apreensão da imagem. E um dos processos de apreensão da imagem que você tem é trabalhar com a sua memória. E você pode falar numa imagem, então eu posso falar assim, ó, pensar numa ferramenta e numa cor, Renato. Rápido, fala uma ferramenta e uma cor. Fala. Vermelho ou martelo? Todo mundo vai pensar um martelo vermelho. Sério? É, veio na sua cabeça com certeza um martelo vermelho. Entendeu? Porque eu tô... Todo mundo pensa isso? Todo mundo pensa isso. Porque a primeira coisa, a primeira ferramenta que vem na cabeça das pessoas é assim como a primeira cor que vem na cabeça das pessoas. A segunda é um alicate. E as pessoas juntam as duas coisas, né? Então, quando o cara fala pra você pensar um muro, vem a imagem do muro na sua cabeça. Então, quando o cara fala todas essas coisas, vem... E aí, o que as coisas que o Marçal faz? Ele fala do açúcar, né? Aí faz um sinal. ele não tá trabalhando só na linguagem verbal. Ele tá trabalhando na linguagem não verbal. Tipo, ele leva uma carteira de trabalho, levou um objeto. Agora ele falou disso que vai levar um carro de polícia. Então, ele vai levar o quê? Objetos. E a pessoa se prende nos objetos. Entendeu? Então, as estratégias de comunicação dele são boas. Essa é uma boa do carro de polícia que você tá falando, né? Porque se ele põe o carro de polícia e ainda faz um barulhinho não sei o quê, isso daí já vira meme pra caramba. Imagina ele na rua, passa um carro de polícia, olha lá o bolo, usar o bolo, vai virar essa imbecilidade. É isso, é isso. E os caras não estão sabendo lidar com isso. Porque nem os debates estão sabendo lidar. E é o seguinte, a gente que assiste o debate há anos, assiste o debate desde criança, imagina que o Renato é nerd, é caracudo nisso, deve assistir desde criancinha a debate. O debate é farcesco. Desde criança você já percebe, ah, atendi, agora ele não vai responder nada, ele não vai falar nada com nada. Você sabe os momentos que o político tá falando qualquer coisa. E você ficar aguardando no debate ter um verdadeiro embate quando aquelas duas figuras famosas que estão disputando a mesma posição vão destilar o seu ódio, elas vão se xingar, ou o cara que você torce vai dar uma boa resposta. Ele entendeu isso meramente como um espetáculo natural. E a gente já entendeu, a gente já participou de debates, a gente tem, o MBL é o grupo que tem os melhores debatedores do Brasil. E a gente entende que o debate é sobre vencer, é sobre argumentar melhor, é sobre ter razão e é sobre dar espetáculo. Sim, faz parte do convencimento. Esse cara tirou todo o resto e falou dar espetáculo. E ele entendeu, o principal elemento não é ter razão, o principal elemento não é sobre desconstruir a argumentação do cara, matar a tese do cara, não, não é nada disso. O principal argumento é oferecer um espetáculo. E ele está entregando o espetáculo, é um showman, está entregando o espetáculo para os caras. E ainda tem um outro ponto que é o seguinte, as emissoras, os locais que estão fazendo o debate, eles criam regras, certo? Então, por exemplo, chega um momento que o jornalista vai fazer uma pergunta para o candidato sobre o centro de São Paulo, ou sobre a Cracolândia, ou às vezes sobre um tema muito específico para ver se o cara consegue responder sobre aquilo. Ele não segue essas regras. Então, o jornalista vai lá e pergunta, ah, o que você acha da invasão em área de Manancial na Zona Sul, ou da Operação Urbana Água Branca? o Boulos é um comunista aspirador de pó e ele fica fazendo isso porque assim, ninguém vai parar o tempo dele de resposta. A única regra que ele segue é a seguinte, eu fui colocado para estar aqui e eu tenho esses momentos de tempo, seja para fazer pergunta ou para falar diretamente com o meu público. Então, ele caga para tudo que está acontecendo ali ao redor dele e às vezes está até falando com um chat do YouTube, tipo, ah, faz o M aí, você que está aí. Então, ele não liga para essas regras e esse é o diferencial dos outros nesses debates que está todo mundo ali ainda preso. No formato clássico. Exatamente. E lembrando assim que o que ele está fazendo, se ele quiser fazer uma defesa desse tipo de prática, ele vai falar, mas os outros também fogem das respostas, fingem, porque os outros também fingem e o debate é por si só farsesco no Brasil. O debate, galera, no Brasil não é sério por diversas razões, a começar, porque os candidatos sequer vão lá defender propostas, porque as propostas deles são construídas por marqueteiros, então eles ficam falando que o público quer ouvir e o público também não sabe nem exigir nada do candidato, então tem uma relação de oferta e demanda também. Como as pessoas também não estão buscando muita coisa ali, não vai ser entregue muita coisa lá. Então é o jogo, o jogo é uma merda. O que está tendo? Um aumento na dose de espetáculo. Então um cara como ele oferece espetáculo. E aí entra um problema que a gente vai ter que abordar ao longo da live, que é o problema que o nosso querido Kim Payne está passando, que é o problema do Marçal ser o verdadeiro mito. Há um mito. O que é um mito? Vamos entender assim, na categoria política de mito no Brasil, que basicamente o Bolsonaro ocupava, a ideia é de que é um sujeito invencível. E ele é invencível, ele se identifica com você, e ele faz as coisas que você acredita e defende as coisas que você acredita de uma maneira extraordinária. E ele é invencível e ele fala verdades e inconvenientes na cara do inimigo. Isso é ser um mito. E eu digo isso porque o que é o ato? O que é o ato essencial do mito? É mitar. É dar uma mitada. E o que é dar uma mitada? É falar verdades na cara do inimigo. Você mitou. Entendeu? Então, o Bolsonaro, paradoxalmente, ele sempre foi chamado de mito, ele não mitava. O Bolsonaro nunca conseguia dar mitada. Ele é um sujeito retoricamente muito ruim. O Marçal não. O Marçal, dentro daquilo que a gente pode chamar de um mito, na mente do eleitor brasileiro, o Marçal é um grande mito. Ele é o maior mito para esses caras. E então, esses caras estão enamorados por ele. Estão apaixonados porque ele está entregando uma coisa que o Bolsonaro sequer foi capaz de entregar. Tanto como presidente quanto como candidato. Veja, o Marçal, o Renato vai lembrar aqui, o Bolsonaro participou dos debates presidenciais em 2022 contra o Lula. E não dá para falar que ele acabou com o Lula nos debates. Eram dois senhores de idade esclerosados falando merda ali. Ah, ele acabou com o Lula. Muito pelo contrário. Foram dois idiotas lá. Não teve nenhum. Um não teve grande vantagem sobre o outro. Eu vi que o Bolsonaro teve algumas pequenas vantagens. Ele era mais alto que o Lula, então nos debates de pé ele parecia, vamos dizer, mais imponente. Mas nada além disso. Nada muito além disso. Tá? Um cara falou, olha o corte. Olha o corte o quê? Deu falar que ele é um mito? Olha, meu amigo. Se tiver corte meu falando, isso que vai acontecer. Que pena eu pagarei? Eu vou receber cinco mil seguidores falando vivo o Renan que agora gosta do Marçal? Aí eu vou lá e vou ficar convencido. Eu vou perder os dos cinco mil, vou perder uns quatro e quinhentos, mas quinhentos eu viro o MBL, porra. Então, também não é de todo mal, não, fazer um corte malicioso disso aí. Tô cagando, cara. Vamos para o áudio. O Pablo Marçal foi condenado, acho que foi em 2010, a prisão, acho que o regime se é aberto, mas ele foi condenado a prisão e ele fugiu até que prescrevesse, então você precisa entender o que aconteceu, por participação numa quadrilha que foi pegando uma operação da Polícia Federal chamada Operação Pegasus. A quadrilha era a maior quadrilha no Brasil, você precisa entender o tamanho, de operações do tipo Trojan, Cavalo de Troia, que você recebia e-mails para alterar os seus dados bancários, muita gente faz isso com SMS hoje, não sei se envolvia SMS também, e aí as pessoas colocavam os dados delas para, vamos dizer, atualizar cadastro com o banco, achando que era o banco que estava falando com elas, mas na verdade havia um ladrão por trás e essa quadrilha roubava os dados, acessava a conta bancária das pessoas e aí subtraia o dinheiro dessas pessoas. Boa parte das vítimas eram senhores de idade que não tinham, vamos dizer, muito traquejo digital, acreditavam que estavam recebendo uma comunicação da instituição bancária deles e eram os juros aposentados, às vezes pessoas de renda mais baixa e aí não havia nenhum escrúpulo nem por parte do Paulo Marçal que fornecia esses dados nem da quadrilha em roubar todo o dinheiro dessas pessoas, então eles roubavam o dinheiro das pessoas. O Paulo Marçal foi condenado, as provas abundavam, ele quase colaborou ali, meio que ele fez uma colaboração para tentar diminuir a pena dela, para entregar os amigos, o que já mostra que mesmo como bandido não presta, bandido que entrega os caras ali, e aí, o papel dele, ele falava que ele fazia manutenção dos computadores, era o fornecimento e aparentemente também o envio dos e-mails e dos dados, ele fornecia os dados, o banco de dados utilizado era oferecido pelo Paulo Marçal que minerava os dados e fornecia para os seus colegas da quadrilha e eles roubavam, ou seja, ele era parte integrante da quadrilha, ele fornecia a matéria-prima que eram os dados das pessoas, então ele era um fornecedor, se eu fosse falar da indústria do tráfico, já que o pessoal próximo do Marçal gosta de trabalhar com facção, ou se eu falar, já que ele gosta de falar tanto desse assunto, ele seria um cara lá na Colômbia que traz a mercadoria, então ele trazia a mercadoria, o cara que trazia a mercadoria era o Marçal e a mercadoria eram os dados das pessoas que eram roubadas. Tá sem áudio aqui. Oi, pastor, oi, é o Pablo. Quem? É o Pablo. E oi, garoto? E aí? Uai, eu fui lá de manhã para fazer isso e fui lá no Exército, no Jardim Guanabara. Eu tô voltando para lá agora. Quero ver se a produção tem uma camada aqui. Quero ver a produção de e-mail capturar, se aqueles e-mails que você capturou o primeiro dia lá não tava bom não. Aqueles e-mails que você tentou pegar não estavam bons não, Zé? Isso, só para vocês entenderem, tá? Essas conversas são as conversas que estavam no processo, tá? Então são as conversas do Pablo Marçal com o pessoal da quadrilha. E ele tá falando que entregou, deve ter entregado algum pendrive, algum CD, com dados, tá? Estamos falando de 2010, tá? lá pro pessoal da quadrilha e o quadrilheiro estava reclamando que um lote enviado de cadastros de pessoas vítimas do golpe não era bom. Ele não tava conseguindo roubar suficientemente bem as pessoas ali. Pablo Marçal fez com o ladrão o que ele faz com a galera que compra curso dele, que é vender e não entregar. O cara ainda era pastor, né? O que ele tá falando. Ah, tá. Pô, mas brasileiro que isso é impossível, né? Pois é. Ah, Brasil, vamos lá. Olha que beleza, galera. Pô, pô, galera, faz o M de Meliante aí. Faz o M de Meliante aí no chat, galera. Faz o M de Meliante, todo mundo, vamos fazer o M de Meliante. Parabéns. É o diálogo dele com os cabeças da quadrilha que foram presos, tá? A quadrilha foi toda debelada. É pra galera não achar, porque o Pablo Marçal ficou falando que ele fazia, ele consertava computador. Esta conversa não é a conversa de alguém que conserta computador. Esta é a conversa de alguém que fornecia os e-mails, dados, cadastros das pessoas que eram roubadas pela quadrilha. É o que o próprio cara diz aí, ó. Ele fala, quero ver a produção de e-mail capturado. Aqueles e-mails que você capturou no primeiro não estavam bons. E aí ele diz, tá, eu não posso enviar do local onde eles se reuniam. Não. Aí o cara, não. apenas captura os e-mails e manda pra gente. Ou seja, eles queriam os leads, vamos chamar assim nos tempos de hoje, bons. Ou seja, pessoas que estavam mais propícias a cair naquele golpe. Ou seja, ele sabia. Esse áudio é nítido de que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não arrumava computador, até porque esse trabalho seria meio estranho, né, o Renan? O cara fica, sei lá, quatro meses arrumando computadores. Pera lá um pouquinho. Quantos computadores que ele arrumava, né? Não faz sentido. Ah, eu tô consertando aqui os seus computadores. Aqui, ó, parece ele com uma chave de fenda, sabe? Vocês já jogaram videogame, tipo jogos tipo Battlefield, que você tinha o APC, que era o cara que estava consertando as coisas. É um sentido que ele vinha com uma... Não era nem uma chave de fenda, era uma chave inglesa, uma chave de roda. E aí ele ficava assim num tanque. Até eu arrumar. Era o Marçal, né? Eu tô arrumando aqui os computadores aqui, é o de vocês. É cinco meses aqui arrumando. Ó, aqui. Ó, galera. E sim, o papo é o chefão da operação de roubo de pessoas cobrando a eficácia do e-mail das pessoas roubadas fornecidas pelo Marçal. E o Marçal preocupado em atender bem. Ó, calma aí. Quer que eu tento? Quer que eu envio daqui? Então assim, quando ele fala de enviar daqui, que é o final da mensagem, presume-se que ele não apenas fornecia. Então, a pergunta, tá? Abre uma enquete que eu sei que vai ter muito marçalista que eu vou votar sim. Eu quero que... Vocês topam votar num sujeito que comete esses crimes pra prefeito de São Paulo? Às vezes a galera topa. Às vezes a galera fala, pô, eu vou votar sim. Ele mudou meu mindset. Sem voto. Ah, não pode, né? Que é eleição. Mas assim, digite um... Vocês gostariam de ver? Digite um se você jamais votaria num canalha desses. Ou digite dois você está aberto... Olha só, a minha opção dois não é sobre eleições. Digite dois, se você está aberto a pessoas que têm posturas diferentes. Você está aberto, tá? Você pode fazer um negócio, comprar um curso, ok? Acho que isso aqui faz sentido. Ó, Renan, você disse que, de fato, no áudio ele confessa que ele mandava rodar esses e-mails, né? Na própria matéria diz que... E na própria sentença, né? Que eles foram condenados que o grupo, ele disparava e-mails com assuntos chamativos, como avisos falsos de inadimplência ou de irregularidades no CPF na declaração de imposto de renda para atrair as vítimas e ter acesso às senhas. Ou seja, ele capturava os e-mails de pessoas que tinham problemas bancários ou pessoas mais velhas, geralmente, né? O que geralmente essas quadrilhas miram. E ele mesmo disparava os e-mails para essas pessoas, para essas pessoas colocarem a senha delas e a partir disso eles roubarem a conta das pessoas. Literalmente, esse era o serviço dele na quadrilha. E não precisa acreditar em mim ou no Renan. Basta acreditar na sentença, né? De condenação. Ele teve o seu prazo para se defender e tudo mais e foi condenado. Condenado a prisão, regime semiaberto. E fugiu. Isso ainda é outro fio desencapado nessa história, Renan. Porque tem pouca gente falando nisso. Que ele fugiu para os Estados Unidos e só voltou para o Brasil quando a pena teve a sua punibilidade extinta. Foi o que ele fez. Ele ficou fora do Brasil para isso. Pô, eu pensei que ele foi lá para fora do Brasil para estudar e se preparar para mudar o mindset das pessoas. Galera, olha só. Vamos falar aqui. A direita brasileira que já passava pano para todos os crimes do Bolsonaro achou por bem pessoas estudadas lá Brasil paralelo de suspensório Ah, vou botar vou botar um suspensório botar uma gravata somos pessoas sérias estamos mudando a cultura do Brasil Caio Coppola Daniel José é um sujeito que era sério eu gosto eu não entendi eu quero crer que o Daniel José ele apenas está ouvindo Caio Coppola porque o Caio Coppola está trabalhando com ele lá e está só fazendo merda que aí eu creio que ele vai recobrar com vocês que ele é um sujeito decente as pessoas estão abraçando um sujeito dessa categoria se você procurar coloca Pablo Marçal Bookstore é a loja de livros do Marçal ele literalmente tem um livro falando que o passado dele condena dele e que ele como se livrar dos crimes cometidos pelo passado é o dos livros lá Marçal Store vai lá para a livraria dele ver todos não tem que ser é de livros lá tem um livro por favor alguém acha o livro alguém que está assistindo tem um livro que ele fala basicamente disso olha meu passado acho que tem um descondena tal galera porra galera a direita é isso a gente precisa entender o negócio ser de direita é isso ser de direita é uma eterna passação de pano para criminoso ó aqui ó aqui ó ó Renato dá uma olhada ó o livro dele meu passado me condenava do fundo do poço ao transbordo nesta narrativa em primeira pessoa o leitor introduzindo a complexa jornada de autoaceitação de Pablo Marçal desnudando as ilusões e encarando as consequências do sucesso explorando os perigos da comparação social e a busca pela autenticidade culminando em uma viagem já descoberta assim este livro provavelmente feito com ghostwriter ou com inteligência artificial tá porque ele não escreve bosta nenhuma se vocês pedirem para o Pablo Marçal escrever dois parágrafos eu duvido que não estará coalhado de erros de português tá eu aposto tá ele falou que escreveu sei lá dezenas de livros ele só esquece eu não sei se ele fala disso eu vou pedir pra alguém da produção Draxis compra esse livro compra aí eu quero ter acesso ao livro será que ele conta no passado dele que ele era ele participava dessa quadrilha que aplicava golpe nas pessoas e roubava o dinheiro que tava nas contas delas será que ele conta e será que a turma do Brasil Paralelo e essa turma né que tá abraçando ele todo mundo ah viva o Marçal porque querem participar vamos falar a verdade do próximo aplique intelectual na população brasileira que o primeiro aplique era o Bolsonaro agora o segundo aplique é o Marçal vamos enganar eles ali né vamos participar de engano vamos todo mundo usar os gatilhos né gatilhos de escassez fomo olha só técnicas de venda online né vamos todo mundo participar da próxima bateção de carteira na direita brasileira vamos transformar o antipetismo num grande golpe é um esquema de pirâmide de golpe num eleitor que só não quer ser roubado pelo PT e que por falta de consciência própria decide ser roubado por pessoas que falam ah eu sou cristão mas eu bato a tua carteira que é o vamos falar a verdade que esse é o próximo aplique na praça o próximo golpe na praça chama-se Marçalismo e a direita toda já abraçou que é isso galera todo mundo no chat faz o M de Meliante faz o M de Meliante bora além da do áudio do Globo Renato você tem uma tela na folha Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude desinvestigação após prisão em 2005 vamos lá Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude pode ser vamos lá o processo pelo qual o candidato Pablo Marçal foi condenado por furto por participação de uma quadrilha de fraude bancária desmonta a versão segundo qual ele só consercatava com flutadores Marçal tenta ser eleger prefeito de São Paulo e o tema de sua prisão e condenação é frequentemente resgatado por adversários o autodominado ex-coach ele não é mais coach ele é um ex-coach foi preso em 2005 durante a Pegasus que foi noticiada na época como uma operação contra a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet com mais de 100 mandados de prisão expedidos em vários estados vocês precisam entender não é que o Pablo Marçal ele sempre fala que são um jeito muito ambicioso tem mentalidade de transbordo você tem que pensar aqui sempre pensar no excesso você tem que pensar de maneira excessiva você tem que vai no restante de carro conviva aí o helicóptero não sei o que gasto não sei o que ele já era ambicioso assim na hora de participar das quadrilhas foi a maior foi a maior operação contra a maior quadrilha então ele já estava lá transbordando não é que tem pouca merda não aqui né vai ficar grande vamos fornecer muito e-mail para a maior quadrilha de todas que não vou fornecer para amanhã não comigo é sempre muito eu tenho 3 mil segurança eu tenho que andar com 15 helicópteros e eu forneço os e-mail para a maior quadrilha de todas uai sou bom demais sou né é Marçal foi condenada a 4 anos e 5 meses em regime de sistema aberto para a justiça federal em Goiás mas o caso prescreveu a Folha procurou assessora de Marçal a investigação PF afirma que antes fazer a manutenção dos computadores da quadrilha Marçal operava um programa responsável por captar e-mails para quais seriam enviados os spams por meio deles a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas o esquema envolviu o que se convenceu a chamar de phishing um velho método de fisgar pessoas na internet induzi-las a clicar em links de sites que instalam os vírus em seus computadores e celulares a seleção de e-mails estava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários Marçal alegou em depoimento que um dos acusados dizia é isso basicamente é isso e o áudio está lá confirmando galera esse é o ídolo da direita é isso o ídolo da direita galera temos que lidar aí ah mas coitada da direita já está fodida ah vou votar no Nunes então não não vou votar quem mais tem lá Marina Helena pelo menos essa aí não tem nada que é desabone mas não tem chance e é de um partido cuja natureza é a passação de pano para Marçais e Bolsonaros você estava votando no blog por isso que eu digo cara que a situação é desesperadora a situação é desesperadora é comprou o livro ó galera acabamos aqui de de fazer papel de trouxa né compramos um livro não 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 alguém mandou para mim aqui no zap ah é não sei quem mandou o cara x mandou aqui mas vai receber aqui eu vou pedir assim isso passa para o Drax se vê se o Drax se o Drax procura aí no livro se o Marçal conta da condenação dele no livro dele já que ele fala que o passado dele condenava vamos ver se ele conta da verdadeira condenação do passado dele né é já manda lá já manda lá estamos com o livro do gênio aqui o voluntário muda para a gente aqui já obrigado aí está no grupo do do programa inclusive inclusive Obrigado.